Vamos continuar aqui porque a gente está falando sobre ciência, a gente lembra como 2020 foi um ano desafiador para muita gente, para todo mundo, eu diria, por causa da pandemia. Agora a gente está falando sobre vacina, porque vacina é a maior aposta para acabar com a pandemia do coronavírus, a gente nunca acompanhou tão de perto o trabalho para desenvolver uma vacina. Então a gente conversou com a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, ela explica para a gente como as vacinas funcionam, olha só. As vacinas ainda hoje são consideradas uma das maiores descobertas da humanidade, nós fizemos essa descoberta há mais de 200 anos, as vacinas são muito importantes, mas elas só funcionam se nós tivermos o que a gente chama de imunidade coletiva. A vacina é diferente de um remédio, o remédio quando eu estou com uma doença, eu tomo um medicamento para tratar aquela doença, a vacina é uma estratégia de saúde pública, ela é uma prevenção, nós precisamos tomar, a vacina precisa ser administrada antes que a gente encontre esse agente agressor, pode ser um vírus ou uma bactéria, no caso aqui da Covid-19, um vírus. Carnal, eu lembro que em outro programa, quando a gente falou de vacina, você disse que adora vacina, você está ali sempre falando qual é a próxima que eu tenho que tomar. Te assusta em 2020 as pessoas ainda questionarem vacina em 2021? Tem um lado meio terrível meu que acha, deixa Darwin agir. O problema das pessoas que são contra a vacina é que elas vão atingir outras pessoas, por isso eu volto a dizer, eu não tenho raiva do terraplanismo, eu acho divertido. São as mesmas pessoas que acreditam em reptilianos e outras coisas, mas eu tenho raiva de quem não toma vacina e vai contaminar outras pessoas. Se pudesse transferi-las todas para uma ilha ou para um lugar distante, a minha liberdade não pode ser negociada quando coloca em risco o bem-estar de outra pessoa. Nem a ética, nem a lei pressupõe isso. Então, eu sou livre, mas até o limite que eu posso ofender, incomodar ou até matar alguém. Então, eu não sou livre para ir a uma festa se eu sou jovem, porque eu tenho parentes, vizinhos e outras pessoas idosas. Eu não sou livre, eu só sou livre sozinho em uma ilha, sem contato com ninguém. No resto, eu tenho que negociar essa liberdade com o bem-estar coletivo. Então, eu tenho raiva de quem é contra a vacina. Eu gostaria de dizer que morram, mas eu sou obrigado a dizer que pelo menos não matem, que já é bastante. Na pandemia, a gente falou muito sobre o cuidado com o outro, como a gente começou a pensar, espero que pensar mais no outro. Agora, Castanhari, você falou que você fez um vídeo sobre vacina. Como foi o retorno desse vídeo sobre vacina? Dos meus vídeos sobre ciência, foi um dos menos acessados. Sério? Eu não sei se talvez não desperte tanta curiosidade ou se as pessoas acham que já sabem o suficiente sobre, mas acho que a grande questão mora mesmo na ignorância. As pessoas não conhecem muito bem como funciona uma vacina e aí elas têm medo. E aí questões como estarão implementando um chip do Bill Gates na minha corrente sanguínea ou então vai alterar o meu DNA. E as pessoas realmente acreditam, muitas pessoas acreditam nisso. Então, como lidar com pessoas que realmente acreditam tão facilmente de que um chip pode ser inserido na sua corrente sanguínea e não de que a vacina funciona da forma que a gente já cansou de explicar, de que você tem uma coisa chamada memória imunológica, de que quando o seu corpo recebe um vírus que ele já conhece, ele sabe lidar. Isso é uma questão que eu vi. As pessoas falam, mas espera aí, eu tenho anticorpos, eu tenho aquela coisa da memória celular, sei lá o quê. Então, quer dizer que eu preciso da vacina? Meu corpo já sabe lidar com o vírus, mas a questão é, o seu corpo não sabe lidar com o vírus que ele nunca teve contato. E quando o seu corpo tenta lidar com o vírus que ele nunca teve contato, ele pode se prejudicar muito mais. Ele pode se ferrar nessa história. Então, a vacina, ela serve como uma memória para o seu corpo. Você vai inserir ali um vírus que pode ter morrido, ou está enfraquecido, ou uma parte do DNA de um vírus, mas ele não é o vírus pleno, forte, pronto para destruir a sua vida. Ele é um vírus enfraquecido que só vai ensinar o seu corpo como lidar com a ameaça. E uma vez que ele ensina o seu corpo e ele aprende, você não precisa mais disso. É muito simples, mas as pessoas precisam entender como isso funciona para elas pararem de ter medo. E é todo mundo vira especialista em tudo também, né, Gabs? Eu acho que tem isso. Eu acho que tem um momento de desconfiança do poder generalizado. Ele falou, o chip do Bill Gates, a alteração do nosso DNA, desse plano de dominação que foi elaborado pelas elites do globalismo. Eu sou um chip do Bill Gates, como ia nos melhorar? Gente, olha para o Bill Gates, pelo amor de Deus, vai alterar seu DNA. Minha senhora, meu senhor, aproveita. Aproveita, é uma chance de reengenharia. Então, eu acho que tem uma questão para a gente atingir, que depende do emissor, né, porque a gente tem uma politização de todos os assuntos e a vacina está nesse momento de politização. Mas para quem está com medo desse plano de dominação que vem das elites mundiais, eu vou propor o seguinte raciocínio. A ciência opera em favor de quem não domina, dos dominados. E eu explico por quê. Ela opera, portanto, contra as elites. E eu digo isso porque a ciência, ela demanda evidência, ela demanda o experimento, ela exige o método. Ao passo que se a gente prescindir da ciência, se a gente abre mão da ciência, o que a gente vai ter é um líder dizendo o que ele quer com alicerce em coisa nenhuma. Dá para imaginar um poder mais absoluto que esse? E a gente vê isso acontecendo. Então, por exemplo, a vacina vai colocar na sua corrente sanguínea um chip do Bill Gates. A evidência disso, ninguém sabe. A vacina pode te transformar num jacaré. A evidência disso, ninguém sabe. Ou, as eleições foram fraudadas. Por quê? Porque essa conclusão me interessa. A evidência disso, ninguém sabe. Então, é a ciência que exige a evidência. E por exigir a evidência que liga a conclusão à realidade, ela limita o poder. Abrir mão da ciência é dar poder absoluto e ilimitado para pessoas em um espaço de liderança. E traz uma outra discussão que a gente também já falou aqui no Tonight, que é você assumir que você pode estar errado, Carnal. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Nós começamos, a Gabriela começou lembrando a apologia de Sócrates, mas eu quero dizer que esses princípios, eles valem para tudo. Em primeiro lugar, não é só para a ciência. Alguém emitiu uma opinião bíblica? Ótimo. Essa pessoa estuda grego, coiné do Novo Testamento, estuda hebraico clássico, dedicou-se a estudar os textos originais durante 20 anos, que é um período médio para saber algo sobre Bíblia. Então, a opinião daquela pessoa tem mais autoridade. Mesmo sobre Bíblia, mesmo sobre culinária, mesmo sobre bordado, a experiência, gente, é fundamental. Então, eu vou ouvir, não é porque as pessoas sejam infalíveis, mas é porque a experiência é fundamental. E é claro que gente experiente erra, tem erros médicos notáveis, erros da ciência notáveis. O século XX está inteiro tomado de grandes acidentes causados por problemas. Vejam o caso da talidomida. Os laboratórios apresentaram como medicamento eficaz contra enjoos e cólicas na gravidez e causou uma formação fetal de milhares de pessoas. Mas é a própria ciência que vai dizer, não foram feitos testes suficientes, não houve grupos de observação, a pressão do mercado fez com que o produto fosse vendido antes de ter. Então, a ciência erra também. E como se corrige má ciência? Com boa ciência. Então, prestem atenção, não no grupo de WhatsApp do churrasco, gente, não no tiozão da família, aquele do pavê. Presta atenção em médico, infectologista, ele vale dar uma opinião. O tiozão serve para dar uma opinião sobre o pavê. E você já sabe qual é essa opinião.